Ricardo Oliveira Ricardo devolveu uma tijolada ali pro Gustavo Henrique a bola acabou saindo errou ali o Gustavo, o Corinthians bateu rapidinho Wagner Love, entrada da grande área, fez a finta abriu o espaço, bateu o Vanderlei no grito né claramente o juiz não viu, o Bandeirinha o Rogério Pablos se fingiu de morto ali, parecia o Rintintim olha o Wagner Love, ganhou bem recuperou a bola, deixou o David Brás pra trás, aprontou pra dentro da grande área, grande finta batida, defendeu o Vanderlei acabou furando, mas ficou com a bola e aí o Renato Augusto lança o Malcom em velocidade aqui pela esquerda, vai sair com ele o Vitor Ferraz vai tentar a jogada pessoal, passou pelo Vitor, foi pra grande área, recuou Renato Augusto, armou, bateu pra fora a bola subiu demais e foi longa Ralf vai pra cima dele o Lucas Lima aí vai acabar o campo, mas o Ralf consegue proteger a bola passou bonito pelo Marquinhos Gabriel mas o Vitor Ferraz faz o corte olha o Iago rapaz meteu um chapéu no Lucas Lima Ralf Iago Malcom agora o Jadson pra cima dele ali a marcação do David Brás o Jadson passou linda jogada mais uma fita mais um drible vai pintar um golaço tira Vanderlei Elias bola aqui na esquerda para o Malcom vai pra cima ali do Vitor Ferraz Elias olha a passagem aí do garoto Iago recebeu Lucas Lima em cima dele descola o cruzamento Wagner Love antes dele o Gustavo Henrique olha o Jadson pegou a sobra batida desviou pra fora participou bem ali o Ralf brigou Lucas Lima mas a sobra é do Renato Augusto o Corinthians tenta acelerar o jogo aproveitar que o Santos tá meio desarrumado aqui atrás Malcom vai passando lá no meio Wagner Love Renato trouxe pra perna direita pode bater rolou pro Jadson cabe o tiro bateu direto Vanderlei costuma falar tira a mão de mim que beleza falar para isso pra Fabiola é quase uma impropriedade olha o Jadson boa bola pro Elias posição legal rolou pro outro lado tira David Brás o Wagner Love contra dois são quatro contra dois Ricardo Oliveira dá um pique lá vem lançamento escorregou Marquinhos Gabriel o Santos chegava com quatro contra dois zagueiros do Santos Gabriel levanta pro meio da grande área Cássio olha a sobra batida direta Cássio lá vem o Jadson rolou na entrada da área Renato Augusto batida na trave na trave na trave do Renato Augusto eleito como o leitão da manhã agora já é tarde Ralf ganha dividida ali com Ricardo Oliveira vai para o Renato Augusto ele vai pra cima da marcação do Renato puxou bonito limpou o lance boa bola pro Jadson dominou pode bater boa bola pro Wagner dominou a batida pra fora o corte trouxe pra perna direita tentou a virada bola desviou Wagner Love furou voltou pra ele bateu Vanderlei defendeu o juiz da pênalti o juiz da pênalti vamos ver de novo o lance Luca faz a virada um desvio ali no meio do caminho Wagner Love domina quando ele vai finalizar opa ele foi chutado ele foi chutado pelo Zeca e deu pênalti vale dizer William pênalti não tem vantagem a melhor vantagem mesmo ele tendo finalizado tá marcado o pênalti tá marcado o pênalti claríssimo e o auxiliar falou com ele quem tinha feito a falta no Wagner Love porque não poderia deixar passar um ano faz uns 2, 3 minutos que o jogo tá parado e o David tá inconformado provavelmente porque não teve uma reclamação a nível de ser expulso em segundo porque ele não fez a falta olha lá o Tite agora discutindo com o David Braz botou o dedo na cara do David Braz aqui agora o banco do Santos corre o David Braz disse pra ele não fiz a falta o Tite não fala comigo que eu tô cuidando do meu time aí começou a confusão tava sendo tão legal o jogo né Ponsa hein lá vem Jadson pé direito na bola batida gol do Corinthians Jadson 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 a jogada era pro outro lado mesmo assim ele achou Elias na grande área chegou Jadson tá livre do outro lado furou o zagueiro olha só pra Jadson batida gol do Corinthians Jadson 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 aos 43 minutos do outro lado e aí a infelicidade do jogador do Santos me parece o Thiago Maia ali que escurrou